Olá, boa noite. No início da semana, o prefeito Tarcísio Zimmermann esteve em Brasília. O chefe do executivo conversou com o governo federal sobre os investimentos do PAC-2, o Programa de Aceleração do Crescimento. Mais informações na entrevista de Graziela Salles. E para falar sobre esse assunto, quem está ao meu lado é o prefeito Tarcísio Zimmermann. Então, Tarcísio, o que vai ser as obras que vão ser investidas com esse dinheiro? Nós temos, desde o início de 2009, um grande esforço para a captação de recursos para a cidade de Novo Hamburgo. Nós priorizamos áreas como saneamento básico, habitação popular, macro-drenagem, que é o tema da condução das águas, da prevenção a enchentes, a cheias. Também os temas da saúde e da educação. Então, nós temos um conjunto de recursos já captados junto ao governo federal, que alcançam algo como 230 milhões de reais. Nós estamos iniciando obras, mas evidentemente que o processo de habilitação a esses recursos é um processo longo. Ele inicia com a apresentação de uma carta-consulta, há uma análise por parte do governo federal, depois nós temos que apresentar os projetos técnicos. Aliás, esta é uma das áreas de maior dificuldade, porque o município não estava preparado para buscar esse tipo de recurso. E hoje, rigorosamente falando, na área da habitação, nós só estamos conseguindo nos habilitar recursos por conta de uma parceria com a FEVALE, o curso de arquitetura e urbanismo, que está fazendo os projetos urbanísticos, os projetos de infraestrutura urbana, nos locais em que nós vamos investir. Então, depois da apresentação dos projetos, esses projetos são analisados pela Caixa Econômica Federal, e depois somente há a contratação. Então, a maior parte desses projetos, nós estamos na etapa da contratação agora. Depois é que virá a etapa da licitação e a etapa das obras, que eu acredito que iniciarão na maior parte desses grandes projetos de habitação e saneamento básico no final de 2010. Então, é um grande esforço, não é um bater de dedos, assim que a gente tem acesso a esses recursos. Mas, de qualquer forma, hoje a cidade de Novo Hamburgo é, com certeza, uma das cidades mais ativas na busca de recursos dentro do PAC-1, que já estão consolidados. E essa sua ida à Brasília, o que foi decidido sobre o PAC-2? Na realidade, o que nós recebemos dentro do PAC-2 foram orientações do governo federal. Nós teremos o período de 17 de maio até o dia 12 de junho para a apresentação de cartas consulta. O município de Novo Hamburgo deverá, nós vamos conversar ainda com os nossos delegados do orçamento participativo, com as áreas técnicas do município, mas nós deveremos continuar dando prioridade à captação de recursos nas áreas de saúde, de educação, de pavimentação urbana. O PAC-2 agora prevê dinheiro de financiamento para pavimentação em bairros pobres das cidades do país. Portanto, nós vamos nos habilitar a esse recurso na área da habitação popular. Nós vamos continuar buscando recursos nesta área e também numa área que é também nova dentro do PAC-2, que é a área de, digamos, de saneamento, de infraestrutura de saneamento em bairros populares. Nós temos alguns bairros nossos em que nós precisamos fazer a infraestrutura de saneamento básico, posso citar, por exemplo, a Vila Kipling, aqui em Canudos, e que nós ainda não temos condições de fazer todo o processo de infraestrutura de moradia popular. Então, nós vamos tentar o recurso para a infraestrutura em saneamento básico destas vilas. Então, são essas as principais áreas que eu acredito que nós vamos buscar recurso, mas, de novo, começa tudo isso. Nós vamos apresentar uma carta-consulta, as áreas técnicas do governo federal avaliam se o nosso município está adequado, se os projetos estão adequados. Depois, nós deveremos apresentar os projetos técnicos, e isso é sempre a dificuldade que eu já referi, nós não temos, em muitos casos, os projetos técnicos bem consolidados, mas, enfim, a gente tenta negociar para superar essa etapa, e depois, então, tem o processo de contratação desses recursos. É claro que isso são recursos para o ano de 2011, não são recursos para 2010. Então, é um processo que inicia, agora, assim como em 2009, nós iniciamos uma captação de recursos que, na verdade, vai se traduz em obras em 2010, as ações de 2010 devem se traduzir, provavelmente, em recursos para obras a serem executadas no ano de 2011. Muito obrigada, prefeito. Então, lembrando que esses recursos serão para o ano de 2011. Eu sou a Graziella Salles, para o TV Fevale Notícias.